Mano, eu juro que eu quero ir no banheiro. Minha barriga tá... Ô, Léo, no meio... Olha a vitania, Jesus. Ai, meu Deus, peraí. Calma aí, fala de novo. No final do percurso a gente entra na água, então não tem importância você se sujar, tá? Ah, então vai. Fica tranquilo, amigo. Ah, não, mano, mas... Ô, juro, é muito... Ele não chegou ainda, tá? Tá de sorte branco, né, irmão? Pesa uma péssima escolha. Não para de gravar, tá? Vou verificar se tá tudo ok, hein? Tá, tá. Embaixo da minha barriga tá... Tá pronta, merda. Já passa aí. Senta uma vez, vê se tá machucando. Tira o pé do chão. Não, não quero. Não vou soltar, tá fechado. Não pode soltar aí, ó. Solta aí. Calma, respira. Joga o corpo atrás, joga o corpo atrás. Mano, eu não quero nem ver. Não, joga o corpo atrás. Só joga o corpo, solta a mão. Você tá vendo que você não cai. Você pode até sem a mão. Pode ficar tranquilo. Negócio, o equipamento é 3 toneladas de boa. Tudo seguro. Então tá de boa. Fechou? E o celular na hora do bar que eu tenho que segurar com toda a... Você segura o seu jogo com o corpo pra trás. Você não vai virar de nada. Ele não vai bater. Vai ficar tranquilo. Tá, Léo, põe o pézinho pra eu tirar uma foto. Sério, merda. É de boa. Põe o pézinho pra eu tirar uma foto. Segura pra mim, não. Não para de gravar meu vídeo. É, de lado assim? Ei, moço! Oi! Vai tirar foto? De lado ou de pé, Léo? Vai. Tanto faz. Aqui, ó. Olha, tirai. Sorrisão. Cadê? Fiz que tá bem, Léo. Ai, nós que manda. Servoso, sei mesmo. Tá o celular, Léo. Ó, não abre ainda, pera. Calma. Não, 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 não. Calma aí. Mano, despeita tudo. Você que manda. Eu não posso nem te importar. Vai! Você vai levar o celular na mão? Tá precisando já? Você vai derrubar seu boné. Vai roscar nas árvores. Você quer descer ou eu desço? Você vai fazer o quê? Eu desço porque tá cheio de equipamento. Positivo. Só tu vai logo em seguida. Ai, eu não quero, mano, levar. Ó, não abre não. Pera aí, calma aí. Tá, você que manda, Léo. Será que leva o celular, mano? É, mano? Não, pera aí. Não vai dar nada, né? Nunca aconteceu nada, mas... Você não vai dar aquele cara aí nessa fita aqui, ó. Cruzado. É, sim. Aí. Foi. É com você? Ah, não, não, não. Tira o pé do chão. Não, não, não. Não, não, não. Passa, passa, passa. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu tô rodando, véi. Eu não quero rodar. Eu não quero rodar. Eu não quero rodar. Ai, que legal. Olha que brilhante de vestido. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, para de ter que ir, caramba. Ai, mano, fica aqui em frente. Foi. Ai, meu Deus. Consegui. Eu consegui. Eu consegui. Ai, meu Deus do céu. Uh. Ai, eu consegui. Ai, meu Deus. Nossa, eu não tô chegando. Puxa eu. Nossa, e agora? Nossa. Tá louco? Moço. Rapaziada, eu fiquei preso. Rapaziada, eu fiquei preso na timoreza. Misericórdia. Também. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O cara tá puxando eu. Ai, ai. Ô, sabe o que aconteceu? Eu vim rodando. Ai, meu Deus. Ô, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu quero ficar aqui da perra firme. É azar, hein, Léo? Ai, azar. Eu nem sabia que acontecia isso. Ai, mano. Top, mano. Top. Você não viu o cagasso que eu tive? Deu medo, Léo? Pra caramba, tia. Eu até gravei um pedacinho. Mano do céu, eu não acredito que eu fiz isso, mano. Juro pra você. É a primeira vez que eu vou, mano. Não, não é qualquer coisa que ia acontecer. Não, eu não acredito mesmo que eu fiz isso. Nem te titulo nada. Eu tô vivo. Eu falo, um ano atrás, eu nunca te faria isso. Nunca, nunca, nunca mesmo. Um ano atrás não. Não, de verdade mesmo. Não é por brincadeira nada, não. Moço do céu, eu tô tremendo. Eu juro pra você. De verdade mesmo. Eu não sabia que eu ia isso, que eu ia fazer. Ô, se os moleques deixassem eu por último, não ia descer. Não, eu juro. Eu ia voltar embora. Vai sair. Nossa, eu pensei que ia sair. Moço do céu, de verdade. Tá ouvindo? Pode descer aqui do lado. Vai descer um instrutor, ele vai seguir com você. Ai, eu vou ficar sentado. Pode. Eu não consigo mexer a perna. Olá, rapaziada. Outro resgate. Você ficou parado assim igual eu? Você ficou parado ali? Ele te resgatou? Quem que é? Ah, o instrutor. Eu não gostei da hora de tirar a férias. Você ficou parado assim também, Ti? Não. E você também não? E você? Ah, você está tudo gordinho também, né? Não, não. Olha lá. Que bonito. Mano, eu travei ali. Moleque. Vai chegar eu travar? Tá louco? Eu queria ter travado também. Eu não... Não. Bateu uma rajada de vento na hora que você desceu. Ô, bateu até uma árvore ali na hora que eu desci. Em mim. Bateu. Bateu mesmo. Bateu os encontros das araras, bateu, mano. Bateu, bateu. Onde você vai? Ah, pensei que você ia voltar. Voltou. E aí, cara? Doze, vamos de novo? Tá louco? Nem que nada. Tá fudendo. Vamos, vamos de novo, mais um. Bora, bora. Nossa, é louco. Você foi... Dani, eu fiquei parado ali na frente, Dani. Mentira. Juro. Eu fiquei... Ele me resgatou, o soldado aqui, ó. Soldado. Mas eu fui rodando. Olha lá, rapaziada. O Renan está vindo. Ele está rodando. Ele está rodando igual eu. Vai parar no meio do caminho. Ele tem... 52 quilos. Entendeu, né? Eu acho que a chance dele parar igual eu ali é... É muita. Ele está de costas. O cabelo é mais grosso que o corte, então ele não sai. De jeito nenhum. Então você vai ter... Não, você troca. Na ponte, é uma pessoa por vez. E lá na plataforma pode ficar até duas. Olha, o Renan está chegando já. Quer trocar? Será que ele vai parar? Será? Eu acho que vai parar, hein? Só o que ele cai, jura. Ih, vai parar. Igual eu. Vai parar igual eu. Vai lá? As duas mãos correm mão, a fita laranja que você não... Vai, Renan. Já era. Vai ter que te salvar. Assim que ele chegar lá, o... Já pode ir. Entendeu? Igual eu. Aí você põe depois a cabeça para o lado de cá. Renanzinho. Você não pode vir rodando. Ela é vindo igual eu. É, você tem que ir certinho aí. Você vem cortando o gato. Aí eu vim batendo todas as árvores ali, ó. Nossa, eu também parei. Eu fiquei morrendo de medo. Você pode. Ó, rapaziada. Anan, você fez igualzinho eu. É, é nóis. É nóis, né, Anan? Eu tava com mais medo. Misericordia. Foi de boa. Boa, moleque. Cara de medo. Esse cara foi top. Não, eu nem senti tanto medo assim. Eu senti, hein? Eu senti mais caralho no começo. Na verdade, dá um gelinho, né? O bagulho virava de ponta de costa. Mano, na moral, eu tava com medo do caramba. O bagulho virava de ponta de costa. I pray to see you one more time. O bagulho virava de ponta de costa. Tudo bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.